Menina de Ouro Versão Brasileira Lip Sync Menina de Ouro Menina de Ouro Menina de Ouro Quantos anos tem? Trinta e um, até meu próximo aniversário Então, aí está, trinta e um Você não começaria a estudar balé com trinta e um anos? Começaria? Mas eu já estou treinando há três anos E nem acerto o pushing Qual é a sua idade? Tenho trinta e um, até o próximo aniversário Viu? Tá vendo só? Trinta e um Ninguém começa a estudar balé com trinta e um anos, começa? Eu já estou trabalhando há três anos E não acerta um punching? Qual é a sua idade? Trinta e um, até meu próximo aniversário Então, aí está, trinta e um Você não começaria a estudar balé com trinta e um anos? Começaria? Mas eu já estou trabalhando nisso há três anos E nem acerto o punching Quantos anos tem? Ah, trinta e um, até o meu próximo aniversário Aí está, trinta e um Você não treinaria com essa idade para ser bailarina, treinaria? Eu já estou trabalhando nisso há três anos E não consegue bater em um saco? E me saí bem, ninguém pode dizer que não É, eu me lembro E quero que me desculpe por não querer que o meu lutador passe o resto da vida limpando o cuspe dos outros Sim, está certo Você é o sabido Está até aprendendo grego É gaélico Ah, Frank, você apenas se protegeu da luta pelo título Como é que se diz isso em gaélico? E me saí bem, ninguém pode dizer o contrário É, eu me lembro E me perdoe se eu não quis que o meu lutador passasse o resto da vida limpando o cuspe dos outros É verdade Você é muito esperto Está até estudando grego É gaélico A verdade é que você só se protegeu de chegar numa final, Frank Como se diz isso em gaélico? Me saí bem, ninguém pode dizer que não É, eu me lembro E me desculpe por não querer que o meu lutador passe o resto da vida dele limpando o cuspe dos outros Ah, tá Você é o esperto É você que está aprendendo grego É gaélico Frank, você só se protegeu de uma luta pelo título Como é que se diz isso em gaélico? Saí lutando e ninguém pode dizer que não É, eu me lembro bem E me desculpe se eu não queria que o meu lutador passasse a segunda metade da sua vida limpando o cuspe de outras pessoas É, tá certo Você é inteligente É o único aprendendo grego É gaélico Você acabou de fugir de uma luta pelo campeonato Como se diz isso em gaélico? E se eu tivesse juízo Ia pra casa Comprava um trailer usado Uma frigideira elétrica E uns bolinhos Só que isso é o que eu gosto de fazer, Sr. Dan E se já estou velha demais Não tenho mais nada É verdade demais pro senhor? Se eu tivesse juízo Voltava pra casa Comprava um trailer usado Uma frigideira E uns biscoitos O problema é que lutar boxe é a única coisa que sei fazer Se sou velha pra isso, então não sirvo pra nada O senhor está satisfeito Se eu tivesse juízo Voltava pra casa Comprava um trailer usado Uma frigideira E fritava uns bolinhos O problema é que essa é a única coisa que eu gosto de fazer E se eu já estou velha demais Eu não tenho mais nada É verdade demais pro senhor? Se eu tivesse pensando direito Eu voltaria pra casa Encontraria um trailer usado Compraria uma fritadeira E alguns óreos O problema é que essa é a única coisa que me faz bem Se eu estou velha demais pra isso Não me importa É verdade o suficiente pra você? Olha, eu me atrasei E o Sally estava me substituindo Então ela é sua lutadora? Sim Ela é minha lutadora Então eu te dou 10 segundos Eu me atrasei O Sally estava no meu lugar Então a lutadora é sua Sim Ela é minha lutadora Você tem 10 segundos Olha, me atrasei O Sally estava me substituindo E você está me falando que é sua lutadora Sim Ela é minha lutadora Então eu te dou 10 segundos Eu estava atrasado Ele estava me substituindo Então ela é sua lutadora Sim Ela é minha lutadora Você tem 10 segundos Eu vou te dar uma camada Oi Eu vejo Eu vejo Você encontra Eu vejo